É 950 euros um T3. Vamos calcular 400 euros de gasto mensal no supermercado. A gente consegue usufruir do poder de compra com limites, né? Também não é aquela coisa exagerada. Vai ficar em torno de 2.000 a 2.200 euros. A renda a gente paga 530 euros, é um T0. As nossas despesas ficam em torno de 1.500 euros por mês. Manda um dinheiro pro Brasil pra pagar algumas contas que a gente tem lá. De um T2 que tá custando 800 euros o arrendamento. O custo de vida aqui em Portugal é menor. Dá pra ter uma vida com mais qualidade gastando menos. O custo de vida em Portugal é citado muitas vezes como um dos melhores da Europa. Um dos melhores até do mundo. Será que viver aqui em Portugal realmente é barato? Será que o ordenado, o salário mínimo acompanha todo esse aumento que tá tendo nos mercados, nos aluguéis? Será que a conta fecha? Então, gente, nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso. Custo de vida atualmente aqui em Portugal. Mas eu não vou compartilhar só a minha opinião, só a minha experiência. Eu vou compartilhar com vocês opiniões, custo de vida, gastos de várias famílias que moram em lugares diferentes, com gastos diferentes. Pra vocês conseguirem entender a diferença e conseguirem analisar conforme a família que for mais parecida com a sua. Porque o custo de vida vai depender do lugar que você mora, de quantas pessoas tem na família, do seu estilo de vida e das suas prioridades. Então, é muito particular, é muito pessoal, é muito relativo. São muitas diferenças de uma pessoa pra outra. Eu sempre digo que a experiência de viver aqui em Portugal é muito única e muito pessoal. E isso de custo de vida também acaba sendo, porque vai depender exclusivamente de você. Então, nesse vídeo nós vamos falar de valores de renda atualmente, custo mensal com alimentação, ou seja, só mercado. Contas mensais como luz, água, gás e todos os outros gastos, as continhas mensais que a gente tem, como internet, academia. Enfim, eu pedi para os participantes me mandarem tudo o que eles podiam. E agora vamos para o primeiro. Vamos ver aí o custo de vida real atualmente em Portugal. Roda o vídeo! Olá, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, queria agradecer muito por essa participação no vídeo da Juba. A Juba nos auxiliou muito, sem nem saber. Antes da gente vir, a gente fez um planejamento aí de um ano antes de vir. A gente maratonou o canal dela e pegou várias dicas aí. E agora estamos aqui para passar o nosso custo de vida atualmente. Nós somos uma família de três adultos e uma criança. Sou eu, meu marido, meu filho de 18 anos e a minha bebê de um ano. A gente mora na Maia. É uma cidade ao redor do Porto, dentro do distrito de Porto. Pagamos aí o nosso vilão das nossas contas fixas, com certeza o nosso arrendamento. É 950 euros, um T3. A nossa conta de energia, de luz, ela gira em torno de 40 euros. A nossa conta de gás, de em torno de 35 euros. A nossa conta de internet, que é a internet de casa, mais os três chips do meu, do meu marido e do meu filho, é 81 euros. E a nossa conta de água, também gira em torno de 40 euros. É esses gastos, mais o nosso mercado. E a gente gasta aproximadamente 100 euros por semana. Então, fica em torno de 400 euros mensal de mercado para uma família de três adultos e uma criança. Só aí, deu 1.541, né? O nosso gasto fixo. O carro. A gente se planejou antes de vir, a gente trouxe dinheiro para comprar um carro à vista. A gente comprou um carro de 1.500 euros quando a gente chegou. Então, a gente não tem parcela de carro. Porém, a gente tem o combustível que a gente coloca mais ou menos aí, uma base de 30 euros por semana. Mais ou menos 120 euros por mês, tá? Isso inclui no nosso custo fixo. E o seguro do carro, nós optamos por fazer semestral. Então, a gente paga duas vezes por ano. Duas parcelas de 120 euros, tá? Duas vezes por ano. Esses são os nossos custos fixos, tá? Lazer, realmente, fica aí em torno de 100 a 150 euros. Esses são os nossos gastos aqui. Eu posso falar para vocês que, para nós, para a minha família, acredito que cada experiência seja muito individual. Para a minha família, tem funcionado bem. Aqui, nós trabalhamos eu, meu marido e meu filho. Então, são três salários. Todos nós ganhamos um pouquinho mais do que o salário mínimo. Não sobra horrores, mas a gente consegue aí se virar muito bem e tem valido muito a pena, sim. Porque a paz é impagável, a segurança é impagável. Nós somos de Santos, né? Do estado de São Paulo, no Brasil. Então, onde a violência só crescia. E hoje, a gente vive numa paz absoluta. E fora que eu consegui, com muito custo, graças a Deus, vaga para a minha filha começar um infantário em setembro desse ano letivo com gratuidade total. Então, com certeza, no Brasil, eu iria gastar muito para que a minha filha tivesse uma condição de um infantário tão bom como aqui. Então, ou seja, para nós, para a minha família, que são três adultos trabalhando. Sim, a gente acha que vale muito a pena estar aqui. Acredito que as minhas redes sociais estejam aí. Arroba Gabi Feleto. Quem quiser me seguir no Instagram. Tem um canal aqui no YouTube também. Desejo muito boa sorte para você que está aí pesquisando o quanto que nós pesquisamos também. Um beijo. Oi, gente, do canal da Gilba Santos. Tudo bem? Meu nome é Amanda Lopes. E hoje eu vim trazer sobre o meu custo mensal aqui em Portugal, tá? Estamos morando cá já faz dois anos. Lembrando aí que é uma família de um casal com duas crianças, tá? Eu vou falar sobre meus gastos quando eu morava em Cascais. Porque eu acabei de me mudar para essa casa aqui em Águida. A gente morava num T2, né? Em Cascais. A gente pagava 450 euros de arrendamento. E nesse valor de arrendamento já estava incluso água, luz e internet dentro de casa, tá? Mas a gente tinha um plano de internet ilimitado para o meu telemóvel e o telemóvel do meu marido. Então a gente pagava 25 euros de cada um. Então 50 euros aí no total, tá? Então 35 euros de gás. Gasto com mercado. Vamos calcular 400 euros de gasto mensal no supermercado. Parcela do nosso carro, por exemplo. A gente paga 174 euros. A gente tem uma moto também, onde a gente paga 74 euros da moto. Também é financiada. Combustível, coloquei 50 euros, tá? Mas depende muito. Seguro do carro, a gente paga 35 euros por mês, tá? Outros gastos, né? Plano de saúde, 31,90. E gastos de lazer. Depende muito. Eu não coloquei um valor assim exato. Por quê? Tem lugares que a gente sai e a gente não gasta praticamente nada. A gente faz mais passeios em parques abertos, que não paga nada para entrar. Praia, que não paga nada, né? Então esses gastos que eu passei para vocês ficam um total de 1.299,90, tá bom? 1.300 euros aí, arredondando. Era o que a gente estava tendo de gasto lá na outra casa. Agora vamos ver aqui nessa nova casa, tá? Então quem quiser me acompanhar aí para poder ficar sabendo, eu vou fazer vídeo falando sobre. Pra mim, na minha opinião, o que pesa mais aqui é o arrendamento. E o nosso custo mensal aqui está mais barato do que pessoas que nem têm financiamento, mas moram numa casa pagando 800 a 1.000 euros de arrendamento. Então pesa muito, né? Pra mim e pra minha família eu acho que vale muito a pena, sim. Mesmo sendo alto, porque 1.300 euros é alto se você colocar aí pelo valor, né? Que se recebe aqui do ordenado mínimo. Mas lembrando aí, não é todo mundo que recebe o ordenado mínimo, tá, gente? Eu e meu marido chegando sim, ganhando o ordenado mínimo. Então, graças a Deus, depois a gente conseguiu o trabalho que ganhava um pouco mais do ordenado mínimo. Realmente, pra quem ganha o ordenado mínimo, fica um pouquinho mais apertado. Na minha opinião, pra minha família, vale super a pena. Estamos muito felizes aqui em Portugal. Muito obrigada, Gilba Santos, tá, por poder participar aqui do vídeo aqui no seu canal, tá bom? Um beijo, muito sucesso pra você e obrigada, gente. Tchau! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Michael, aqui do Família Viajantes. E vou falar pra vocês hoje quanto que é mais ou menos o nosso custo de vida aqui em Portugal. Levando em consideração que a gente mora em Lisboa, mais aproximadamente aqui na região de Sintra. Então, galera, nosso arrendamento fica em torno de 750 euros. Nossa casa é um T2 e a gente considera ela ser um T2 amplo. Um dos gastos que a gente tem com a conta de energia em casa, ela vem sempre em torno de 100 euros, tá? E em casa, como a gente não tem nada de aquecimento a gás, tanto o fogão quanto o aquecimento da água, eles são elétricos. Então, o Helper vai consumir um pouco mais essa conta de energia, vindo em torno aí de 100 euros, 105 euros, mais ou menos. A nossa conta de água também vem em torno de 50 euros. É a média, às vezes vem 48, às vezes vem 49. Mas, em média, aí 50 euros é quanto que a gente gasta de conta de água. Também tem o nosso gasto com o carro, que é o combustível, que fica aí, às vezes, em torno de 60 a 80 euros, tá legal? Então, é quanto que a gente gasta em média. Em questão de parcelo do carro, como a gente comprou o carro à vista, a gente não tem parcelamento do carro, né? Também tem o gasto que a gente tem com a nossa conta de internet. A gente gasta aí 71 euros, a gente paga 71 euros na nossa conta de internet. Levando em consideração que é a internet para os dois telemóveis, né? Com 25 gigas cada, mais internet limitada em casa, com vários canais. Televisão também, que vem no pacote, né? A nossa companhia de internet é da Mel. Compra de mercado também fica em torno de 280 a 300 euros. Normalmente, é o que a gente gasta por mês. A gente também tenta procurar bastante os mercados que tenham alguma oferta de cupom de desconto. A gente tem feito nossas compras no Pingo Doce. Eles dão um cupom de desconto, que é o cupom de 20 mais 20. Você ganha 20 euros de combustível, mais 20 euros para a próxima compra da semana. E, normalmente, essa promoção ajuda bastante a gente no mercado também. Colocando aí também que a gente gasta mais ou menos 100 euros com lazer, né? Em torno de 25 euros que a gente gasta por final de semana que a gente sai. Normalmente, a gente vai no Burger King, no McDonald's. Mesmo que a gente vá visitar algum lugar. Se tiver esses pontos para a gente poder comer perto, a gente dá preferência. Porque a gente gosta e já conhece mais ou menos quanto vai dar o valor. Então, fica mais ou menos 100 euros para lazer. E é isso, galera. Mais ou menos o nosso gasto mensal é esse. Fica em torno aí de 1.420 a 1.450 o valor total de gasto com essas contas. E em casa, como são dois que trabalham, para a gente a gente acha que vale super a pena. Levando em consideração que a nossa renda familiar vai ficar em torno de 2.000 a 2.200 euros. Então, a gente acha ainda que ainda sobra um valor para a gente poder se planejar para o futuro ou para alguma emergência. Ou mesmo deixar na nossa poupança ou guardado para os próximos meses. E a gente é assim conseguindo conquistar nossos objetivos aqui em Portugal. E a pergunta do vídeo se é se vale a pena ainda o novo curso de vida em Portugal. Nós achamos que sim, ainda vale a pena. Para o objetivo nosso que era procurar uma segurança e uma boa educação para minha filha na escola. A gente conseguiu encontrar isso em Portugal. A segurança realmente é impecável. Mesmo morando em Lisboa. A gente escuta falar que as pessoas acham que aqui pode ser mais perigoso por ser grandes centros. Pelo menos na nossa experiência até agora. Não tivemos problema com nada. Nem na região que a gente mora. Nem nos lugares que a gente visitou. E é claro galera, isso é o meu ponto de vista. Morando em Lisboa. Para a gente atender as nossas expectativas. Os pontos bons de morar por aqui é que sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Sempre tem algum lugar para a gente conhecer. E era mais ou menos isso que a gente procurava assim que a gente saiu do Brasil. E é isso galera. Falou? Gente, eu sou o Ian. Eu sou a Emily. E esse é o... De Malicuia. Vem com a gente. E hoje vamos falar sobre o nosso curso de vida aqui em Portugal. Casal Compete. Então gente, nós vamos conversar falando sobre os nossos gastos fixos. Então o nosso primeiro gasto fixo é o mais importante. É o arrendamento. A gente paga num apartamento T1 320 euros. A gente considera isso muito barato dado a crise imobiliária que está aqui em Portugal. Lembrando que a gente mora no interior, tá? Então é... Isso, a gente mora há uns 20 minutos de aveiro. Então a internet a gente paga o valor de 70 euros. Que esse já é o pacote incluso de dois tipos de telemóvel aqui. Com 20 gigas de internet cada um. É... O TV Box que tem acesso a vários canais de... De... Como se fosse TV a cabo aí no... No Brasil. Energia e gás. É... Arredondando assim dá 40 euros. Geralmente vem menos, mas a gente está arredondando para cima. É, mas no inverno estava vindo mais alto, né? Porque a gente usava água aquecida para tudo. Usava aquecedor que custa bastante energia. Mas agora que está na primavera essa está sendo a média, tá? A gente paga em água também 40 euros. É a média arredondando para cima. Mercado, que é a nossa feira e compras parceladas durante a semana, dá ao torno de 250 euros. E a... Mensal. Mensal. Gasolina. O nosso carro a gente gasta ao todo 120 euros. Outro gasto fixo que a gente tem é o documento do carro. Porque ele vem um valor bem grande. A gente parcelou em 5 vezes. Então aí por 5 meses vai estar um gasto fixo. A gente está na segunda parcela. Que deu 70 euros por mês. Como o último gasto fixo aqui, a gente manda um dinheiro para o Brasil para pagar algumas contas que a gente tem lá. A gente manda em torno de 100 a 120 euros por mês e depende muito. São os nossos gastos fixos. Todo mês a gente vai gastar mais ou menos essa média. Que dá um total de 1.010 euros. É um valor assim, ok. Não é, tipo assim, tão barato assim. Mas também não é tão caro. Dada a nossa realidade. Porque está ok para a nossa realidade. Até mais. Até mais. Bem, chegamos na metade dos vídeos. Ainda tem outros para mostrar. Mas antes eu quero te perguntar. O que você está achando desses valores? Desses gastos mensais? Dessas famílias? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Aproveita e deixe também o nome da cidade que você está me assistindo. Porque eu adoro saber de onde vocês me assistem. No meu caso, já compartilhando para vocês um pouco do meu custo de vida mensal. Aqui em casa somos dois. Somos um casal com pet. E nós gastamos com alimentação por volta de 400 euros. Isso aumentou muito, tá? Aumentou muito. Se eu for botar na ponta do lápis há dois anos atrás. Eu posso falar que praticamente duplicou o valor, tá? Então assim, a gente consegue realmente ver o aumento do custo da nossa alimentação aqui em Portugal. Agora vamos para os outros vídeos. Que no final eu vou falar também o meu custo de vida. E o valor total que eu gasto por mês. E agora vamos ver as outras famílias. Vídeo na tela. Oi pessoal do canal da Juba. Meu nome é Alana. E eu moro em uma cidade aqui no centro de Portugal. Chamada Leiria. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do meu custo de vida aqui em Leiria. Eu moro com o meu esposo. Então nós somos em duas pessoas. E nós dois trabalhamos. Então vamos lá. Vou começar falando para vocês dos nossos gastos fixos. Arrendamento, energia, água e internet. Nós não temos gasto com gás. Bom, nós moramos em um T1 aqui no centro de Leiria. E nós estamos pagando 500 euros de arrendamento. De energia a gente tem um gasto aí mensal de mais ou menos de 30 a 50 euros. De água nós pagamos aí de 20 a 30 euros. Porque aí essa questão de energia e água depende muito do período do ano. Depende de vários fatores, né? Mas o valor máximo aí é 30 euros. Já a internet é de fato um valor fixo. Todos os meses nós pagamos 50 euros. Esse valor está incluso a nossa internet de casa e a nossa internet do telemóvel. Ou seja, wi-fi, internet celular, ligações. Bom, gasto com alimentação, mercado. Fica aí numa faixa de 300 a 350. A gente gasta por mês de combustível mais ou menos 100 euros. Então depende muito do mês também. Nós também pagamos o seguro do carro todos os meses. E esse valor fica 30 euros. Nós também temos um gasto aqui com seguro de vida. Que fica aí o valor de 18 euros. E todo mês nós pagamos esse valor. Bom, esses são os gastos fixos que nós temos todos os meses. E dá um valor total de 1.135 euros. Além desses gastos, tem outros gastos pessoais que nós temos. Que eu vou citar rapidamente aqui pra vocês. Bom, eu vou ao ginásio aqui em Portugal, né? A academia. E eu pago aí por mês 36,80. Bom, eu também tenho um gasto com depilação. Eu faço depilação a laser aqui. E eu pago por mês 40 euros. E o meu esposo, ele corta o cabelo também dele todos os meses. E atualmente ele tá pagando 9 euros. Além disso, todos os meses a gente reserva aí uma média de 100 euros pra gastar com lazer, né? Pra comer fora, passear, enfim. E aí somando os nossos gastos fixos com essas despesas pessoais, dá um valor de 1.320. Então esse é o valor dos gastos fixos nossos aqui em Portugal. E comentando um pouco sobre o que eu tô achando desse valor. Tem um ano que eu tô aqui em Portugal. Eu e meu esposo, a gente acha que assim, dá pra você viver bem aqui, né? A gente tem qualidade de vida. A gente consegue usufruir do poder de compra com limites, né? Também não é aquela coisa exagerada. A nossa qualidade de vida aqui é superior à que tínhamos no Brasil. Então a gente consegue viver bem aqui em Portugal. Porém, sobre questões de sobrar dinheiro, guardar dinheiro, juntar dinheiro, mandar dinheiro para o Brasil, né? Querer fazer aí um pé de meia. É muito difícil porque cada vez mais as despesas aqui vêm aumentando, né? As coisas estão aumentando em Portugal. O salário também aumentou, né? O salário mínimo. Mas ainda assim, é muito difícil você conseguir fazer e sobrar dinheiro. Lembrando que trabalhamos nós dois, a gente recebe o salário mínimo, um pouquinho a mais do salário mínimo. Então é muito difícil juntar dinheiro. Mas em resumo é isso. Nós conseguimos viver bem, mas se o propósito é juntar muito dinheiro, querer luxar, eu não acho que Portugal seja esse lugar. Ou pelo menos já não mais, né? Lembrando que aqui a gente trabalha muito. Então você trabalha muito para conseguir viver bem. Diferente talvez de outros lugares. Porque se talvez você trabalhar muito, você realmente vai conseguir levantar uma grana. Mas é isso, gente. Lá no meu canal também tem um vídeo falando sobre o nosso custo de vida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O meu nome é Adawana. Eu moro em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, aqui em Portugal. Estamos aqui no momento, meu marido e eu. E eu vou compartilhar agora com vocês quais são os nossos gastos atualizados. O nosso gasto fixo com arrendamento no momento é de 450 euros. E nesse gasto já está incluso a água, a energia e também o gás. De internet, meu marido e eu pagamos 58 euros por mês. E nós gastamos 250 euros por mês com o mercado. Nós não temos gasto com parcela de carro. Nós temos um carrinho que nós compramos à vista. Pagamos o valor de 550 euros nele. E nós gastamos aí a média de 80 euros por mês com combustível. O seguro do nosso carro ficou no valor de 150 euros. E nós pagamos ele também à vista. Então, não temos parcela de seguro para pagar. No momento, nós praticamos atividade física ao ar livre. Nós moramos bem pertinho da praia. Então, a gente faz caminhada na praia com frequência. Então, não temos gasto com ginásio, com academia. E para lazer, nós costumamos separar 50 euros por mês. Para a gente poder estar passeando, estar comendo alguma coisa fora. E o nosso total de gastos fixos é de 888 euros por mês. Em relação ao custo de vida, se compararmos Portugal com o Brasil, o custo de vida aqui em Portugal é menor. Dá para ter uma vida com mais qualidade, gastando menos. No Brasil, a gente precisava de bem mais que 4 salários mínimos para a gente conseguir ter, digamos assim, a mesma vida que nós temos aqui. Quanto aqui, com 1 salário mínimo e meio, 2 salários mínimos e meio, você já consegue viver muito bem. E no Brasil, a gente sabe que com 1 salário, 2 salários, até com 3 salários, gente, não dá para estar vivendo tão bem quanto a gente vive aqui. Então, na minha opinião, o custo de vida aqui em Portugal, a qualidade de vida que nós temos aqui em Portugal, mesmo sendo com esse valor que eu falei para vocês dos custos fixos, é bem melhor do que em relação a quando nós estávamos no Brasil. Oi, Ju. Oi, pessoal. Aqui é a Ellen Silveira. Eu moro aqui no Conselho de Viseu, mora eu e meu esposo e uma filha de 12 anos, mais o nosso cachorro. Nós somos recém-chegados aqui em Portugal, nós já estamos há dois meses morando aqui em Viseu. Atualmente, nós estamos pagando 16 euros de água, em média 100 euros de consumo de energia, porque aqui nós não pagamos gás, tudo é a energia. Nós pagamos um pacote de internet de 80 euros, que inclui TV a cabo, Wi-Fi para casa e 3 telemóveis, com linha telefônica e 20 gigas de internet cada aparelho. Foi necessário que nós comprássemos um carro, porque aqui em Viseu até tem autocarro, mas ele não passa em todo o tempo e a hora, e nós estamos gastando em média 100 euros de combustível. A nossa alimentação mensal está dando em torno de 280 euros. Nós moramos aqui em uma casa de um T2, que está custando 800 euros o arrendamento, porque como recém-chegados é o que nós conseguimos. Na verdade, a gente até conseguiu um 100 euros mais barato, porém ele não aceitou o nosso cachorrinho. Nós tivemos que ficar aqui nesse de 800 euros, porque ele aceitou o nosso cachorro. Nós pagamos de seguro do carro 277 euros e 25 cêntimos. Nós optamos por pagar todo de uma vez, assim que nós aderimos ao seguro, para não estar parcelando mensal. E eu também pago 25 euros de alimentação da escola da minha filha. Esse valor é um pouco a menos do comum, porque ela não come todos os dias. Não é todos os dias que ela almoça, porque tem dias que ela sai mais cedo. E aí, em média, o nosso custo mensal está dando em torno de 1.400 euros. Claro que pode variar para mais ou para menos, a depender do consumo de alimentação, de energia, dos consumos em geral, de combustível. E com relação ao Brasil, o nosso consumo aqui em Portugal ainda está mais em conta do que o nosso consumo mensal no Brasil, porque lá eu precisava pagar escola particular para a minha filha. Eu gastava muito mais com combustível, Então, se for comparar nossos gastos mensais hoje em Portugal com os nossos gastos que nós tínhamos no Brasil, aqui ainda está mais em conta. E a qualidade também dos produtos, da alimentação, da educação, é bem melhor. E com certeza também a qualidade de vida, porque aqui em Viseu é uma cidade bem tranquila. Então é isso, Ju. Um abraço para você e espero ter ajudado. Oi, Ju. Eu sou a Viviane Albano. Eu sou made in Rio de Janeiro, DDD21. Moro aqui na Vila de Ericeira, que fica no Conselho de Mafra, no Distrito de Lisboa. E aqui é uma cidade bem turística, então muitas praias. Somos eu e meu esposo, tá? Então as despesas que eu vou falando aqui é para um casal, tá? Vamos começar pela renda. A renda a gente paga 530 euros, é um T0. Aqui as vendas são bem caras. Não pago luz nem água, então já dá uma compensada aí. Outra despesa que eu acho um pouco mais puxada é o pacote, tá? Com TV, internet e também tem a parcela do telemóvel dele. Então tudo isso aí fica em torno de 130 por mês. Mercado a gente põe aí 60 por semana. Ele come sempre, meu esposo leva marmitinha dele para o trabalho. Eu como no trabalho, pequeno almoço, almoço tudo no trabalho. Então eu acho que a gente gasta um pouco menos de mercado que as outras pessoas. Há mais ou menos 60 euros que a gente gasta por semana. Então por mês eu coloquei 240 euros de mercado. Combustível, uma coisa que eu também economizo porque meu carro é GPL, GNV Brasil. Então eu economizo bastante. Então 35 euros aí de combustível. Tem o seguro do carro, que é 18 euros. O meu esposo, ele trabalha no centro de Lisboa, então é mais vantagem usar o cartão navegante. É um valor fixo mensal, que é 40 euros e pode usar à vontade, comboio, metro e tudo. E eu ajudo a minha mãe no Brasil. Então todo mês eu mando para ela no mínimo 50 euros. Despesas extras e lazer. Eu dei uma juntada porque é basicamente a mesma coisa. Então 120 euros por mês. Meu marido todo dia toma um cafezinho na rua. Que ele é viciado, conhece todas as cafeterias aqui de Lisboa. Então eu coloquei 120 euros aí. Aquele lanchinho, né? Aquele geladinho na beira da praia. Então 120 euros aí de despesa. Então no total nosso de despesa fixa para um casal, 1173 euros. É puxado. Um beijo, um prazer participar do seu vídeo. Ju, sua linda. Beijo Brasil. Beijo Portugal. Beijo a todo mundo que está assistindo o vídeo da Ju. Oi, oi. Tiara aqui. Eu sou mineira, moro em Setúbal. E vim participar do meu projeto da Juva. Sobre as despesas, né? Aqui em Portugal. E é o seguinte. Aqui na minha casa, uma família de três. Eu, meu marido e minha filha de quatro anos. As nossas despesas ficam em torno aí de 1.500 euros por mês. O nosso aluguel é um apartamento de dois quartos. São 600 euros. A água e o gás. A água gira em torno de 25, 30 euros. O gás de 70 a 80 euros por mês. A nossa internet, que inclui o Wi-Fi, uso de dois celulares e TV. São 100 euros por mês. A nossa alimentação de 250 a 300 euros. A escola da Olivia. Ainda não conseguimos vaga na escola pública. Então ela estuda na escola particular. São 210 euros. O nosso carro, geralmente, são dois tanques de gasolina por mês que a gente usa. Dá em torno de 120 euros por mês. Seguro saúde, nós pagamos somente o da Olivia, que é uma criança de quatro anos. A gente paga 60 euros por mês. Embora as nossas despesas eu acho um pouquinho caras, um pouquinho puxadas. Em torno de 1.500 euros por mês. A gente paga meio que sem reclamar. Por quê? Porque quando a gente vai no supermercado, a gente traz coisas de muita qualidade. Por exemplo, eu não preciso ficar lá escolhendo um pezinho de alface. Qual tá melhor? No Brasil você tem que escolher. Porque senão você paga a cara e traz uma coisa ruim pra casa. Infelizmente. Aqui não. Aqui você compra frutas muito boas com um preço mais justo. É que quando a gente vai num restaurante, por exemplo, você paga um preço justo e você come muito bem. Aqui você faz bons passeios, você conhece lugares muito legais e paga um preço justo. Paga, entre aspas, pouco. A gente gosta muito dessa facilidade aqui em Portugal. Sem falar também na segurança. É uma coisa realmente surreal. O respeito. Por exemplo, a gente que tem uma criança em casa, a gente gosta muito de contar essa experiência. Meu marido foi jogar bola numa quadra com os amigos e um senhor lá falou palavrão. Jogando bola ele chamou palavrão. Quando ele viu que a minha filhinha tava, ele pediu desculpa. Ele, ai, desculpa, criança eu não tinha visto. Então, assim, o comportamento, o respeito realmente, ele acontece aqui. O mês que vem faz um ano que estamos aqui. Embora tenhamos dificuldade, saudade de casa, a gente tá feliz, tá se estabelecendo, estamos levando bem. Muito legal, Gil, o seu projeto de convidar a gente aí. Sucesso pra você, um abraço pra você, pro Vanderson, seu marido. E até mais. As redes sociais de todos os participantes estão na descrição do vídeo. E eu quero fazer um agradecimento especial a cada um deles que toparam participar. Muito obrigada a todos vocês, os vídeos de vocês foram excelentes. E se você quer um dia participar de um vídeo aqui no canal, me segue lá no Instagram. E como prometido, agora eu vou falar o meu custo de vida. O valor fixo mesmo que a gente gasta todo mês de coisas que a gente tem ali, parcelada, aluguel. O valor fixo com alimentação. Eu disse que gira em torno de 400 euros. Juntando tudo, nós gastamos 1.300 euros mensais. Isso não inclui lazer, diversão, os valores variáveis, tá? É só o valor fixo mensal. Então, são 1.300 euros que nós gastamos por mês. Muito obrigada se assistiu até aqui. Grande beijo e tchau, tchau. Fala aí, pessoal. Por mês, a minha mãe gasta muito dinheiro com rachão, pastinha, biscoito e cenoura. Porque eu como muitas cenouras. Ah, e também às vezes veterinário. A última vez que a gente foi no veterinário, ficaram lá 50 euros, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.